Tem um assunto que eu queria trazer, eu acho que é um momento bom pra trazer, que é um assunto bem polêmico, que é a maneira... E eu recebi muita mensagem de pessoas falando isso, né? Bom, ele enxerga a mulher de um jeito que não é legal, né? Que a mulher é inferior ao homem. E aí eu disse, esse assunto vai rolar aqui, não tem poder correr, meu. Inferior? É, eu recebi algumas mensagens falando disso. No jornal, na época que tinha escravidão, a mulher custava entre 4 e 5 vezes o valor do homem, não é isso? Só que no início, né? No início, a mulher com 12, 13 anos valia muitas vezes o valor do homem. E com 30, 40, depois dos 40 anos, a mulher valia 4 ou 5 vezes menos do que o homem, não é isso? A mulher já inicia a vida sexual com seu valor máximo e vai decaindo, não é isso? E o cara vai ganhando valor com o tempo. Nem Jesus não pregou antes dos 30 anos, nem Deus na Terra não foi homem antes dos 30, não é isso? Não pregou, não se deixou chamar de rabi e não queria fazer milagres publicamente, não é isso, Gervasi? Se nem Deus na Terra foi homem antes dos 30, quem ouve você, não é isso? Quem é você para ser mais do que Jesus, não é isso? E Maria engravidou com que idade? Ela já estava pronta. Que 15, rapaz. A idade de casamento na época era 13, 14, e ela era nova para o casamento, não é isso? Que idade ela tinha, não é isso? Tinha entre 12 e 13, não é? Pois é. A mulher já está no ápice dela com 14 anos. Isso não é uma afirmativa minha. Existem estudos de décadas aí do masculinismo. Se não tiver alguma dúvida, pesquisa aí de Rational Mail, né? Que é a trilogia do Rolo Tomássio, que ele demonstra o valor sexual de mercado. A questão é essa. A mulher já começa com o valor máximo dela, vai derrotando, não é isso? E o cara ganha valor com o tempo. E na história da humanidade, essa é a estratégia da história da humanidade. Se você for ver os aprogrupos, o quanto as pessoas são descendentes dos mesmos pais, e quantas pessoas são descendentes da mesma mulher, tem uma parte da nossa genética que vem só do pai, não é isso? Que é o Y. E tem uma parte da nossa genética que vem só da mãe, que é a genética mitocondrial, não é isso? A sua genética mitocondrial é exatamente igual a de sua mãe. Você só herda isso da mãe. Então, a partir disso, você pode afirmar com certeza que a maioria dos homens na história da humanidade não reproduziram. E a maioria das mulheres na história da humanidade reproduziram, bicho. A estratégia vencedora para a mulher é não assumir risco. A maioria das mulheres vão se dar bem, vão sobreviver geneticamente se não fizerem merda. E a maioria dos caras não vão sobreviver se não fizerem além da média, não é isso ou não? O homem tem que ser além da média para sobreviver geneticamente. E a mulher, basta não ser muito abaixo da média, não é isso ou não? Sim. E isso resulta, essa estratégia exprime as diferenças físicas entre o homem e a mulher. Ninguém vai dizer que não existe diferença física, não é isso? Se você disser que não existe diferença física, então eu vou dizer que eu sou mulher, não é isso? E eu preciso de um advogado que me agilize essa mudança cartorial aí, para aposentar antes, não é isso? Cota eleitoral, não é isso? Se eu puder agilizar isso também, eu entendo tudo aquilo aí. Mas o que você pensa, por exemplo, da mulher na política? A Bíblia é muito clara, não é? A Bíblia é muito clara, não é? O Mises, ele inclusive há 100 anos atrás, ele já identificava que a polissemia, o polilogismo, não é? Era uma doença mental, esse negócio de só negro pode representar negro, só mulher pode representar mulher, não é isso? É de lascada. Então já se falava contra essa idiotice há muito tempo. Traz o que ela já demonstrava formalmente, que essa argumentação era derivada de doença mental. A Bíblia é muito clara, né? A Bíblia é muito clara que, como é que, tem lá, a Bíblia é muito clara qual é o papel do homem e da mulher, né? Mas eu quero ouvir você, pô. Eu nem li essa parte da Bíblia, eu quero ouvir você. Quer que eu abri e lê? Quer que você... Pode ser, se você estiver aí e quiser abrir e ler, pode abrir e ler também. Você quer que eu abri e lê? Eu vou exemplificar pra cá, o que você acha de uma mulher como Moema Gramas, por exemplo, prefeita de uma cidade? Eu não a conheço pessoalmente. Mas é uma mulher, eu falo em qualquer nome. É uma petista, não é isso? É. Uma das fundadoras do PT na Bahia. É mesmo? Eu não conheço ela pessoalmente. O que eu conheço dela é o programa que eu assisti seu, do esgoto na casa do cara, e você perguntando se era a melhor prefeita do Brasil. Já conheço muita coisa. Rapaz, como é que o cara deu um soco na cara naquele dia ali, hein? Rapaz, cadê? Renato tá pegando ali a Bíblia pra poder dar essa resposta. É bom até porque, pra mim agora ficou até um pouco mais claro, sabe, qual é a visão dele em relação a isso. Não é uma inferiorização da mulher, é apenas o lugar de cada coisa. Porque as pessoas têm muita dificuldade com isso também, né, Renato? De reconhecer que na natureza existe uma harmonia. Cada coisa tem o seu lugar, de fato. E hoje reconhecer o lugar de cada coisa, às vezes acaba soando como uma coisa mais pejorativa. Mas eu quero ouvir ainda a Renato falar. Você tem alguma pergunta a fazer nesse sentido aí? Não, não. Eu não tenho conhecimento teológico profundo. Inclusive eu conheci ontem um cara que já veio aqui, inclusive. Rafael Nery, você lembra dele? Sim. Vai estar aqui em quarta. O pessoal disse que ele é o evangélico mais católico do Brasil, não é isso? Ele concorda com várias coisas da doutrina católica, que eu que fui batizado, fiz primeira comunhão em Cristo, mas não concordo. É o evangélico mais católico do Brasil, não é assim que os caras chamam ele? Inclusive teve um negócio interessante, teve uma treta entre ele e o Saldanha, não sei se vocês conhecem a Saldanha. Não. É um cara também, eles dois vêm de curso de negócio de casamento, de como o cara ser macho alfa, como é que trata a mulher e tal. E o Rafael, ele defendeu a posição bíblica, né? Que não existe divórcio e você tem que, de fato, perdoar a sua mulher adulta, não é isso? E o Saldanha disse, não, rapaz, não existe perdão adulta, era que se fudeia e tal. Na época boa é que tinha a defesa da honra, que o cara podia matar e tal, não sei o que. Mas a Bíblia diz que é um só corpo, né? E Jesus diz, né, se o seu olho te faz pecar, antes fazer o que com o olho? Pois é, né, isso tem lá ou não. Mas voltando, é isso. Como é na sua religião lá adulta, velho? Tem que perdoar? Rapaz... Ou tem separação, tem separação de sua religião lá? O ideal é não ter, o ideal é não ter. É pra vida toda, é pra ser pra vida toda. É porque, inclusive, o beneficiário do casamento não são os cônjuges. Mas também não existe esse julgamento tão... O beneficiário do casamento são os filhos, não é isso ou não? Isso. Não existe esse julgamento tão feroz assim em relação a isso. Aí o cara diz, ah, ela é uma vagabunda. Eu digo, beleza. Ela pode ser uma vagabunda. Quem escolheu a vagabunda? Quem não monitorou a vagabunda ou não botou ela no lugar dela? Quem escolheu? Seu filho escolheu a vagabunda, ele pediu pra nascer. Você fez um filho na vagabunda e vai agora das costas pro Jair entrar em casa? Hein? E tem situações diferentes, né? Vamos dizer que eu saia no mar aqui agora e eu fico à deriva dois anos, como já aconteceu com várias pessoas, não é isso? E a mulher... Eu não tô cumprindo meu papel, eu desapareci. Uma mulher que botou outro cara dentro de casa pra sustentar o filho é uma adulta, é igual a uma mulher que o cara tá dentro de casa, tá satisfazendo ela, tá comendo, tá provendo dentro de casa e ela vai sair na rua pra buscar diversão, é igual? Tem várias situações, não é isso ou não? Primeiro você tem que ver a gradação, não é isso, Gervásio, não? É igual? É o senso das proporções. Se você sumir e aparecer depois de quatro anos, se você tiver outro homem dentro de casa... Tipo o Wilson, o náufrago. É, e você vai dizer pra sua mulher vagabunda, hein? Você acha que a responsabilidade maior no casamento pra você é do homem e da mulher? Não, são iguais, a responsabilidade é igual, mas o papel é totalmente diferente, não é isso? A consequência da traição masculina e feminina é igual? Você tem como chegar como bebê agora e dizer pra sua mulher é seu? É, aí você me faz entender que não é, porra. É seu? É. Hein? Você tem como chegar em casa agora e dizer, é seu aqui, ó. A mulher pode fazer isso com você, né? Hein? A mulher pode controlar a fecundidade, ela fica fértil se quiser. Fértil ela pode legalmente usar a pílula do dia seguinte. Ela pode dizer que foi ilegalmente, mas ela pode dizer que foi estuprada. Sem dar queixa em delegacia. É uma ação pública condicionada. A mulher dá queixa se quiser, ela vai fazer uma declaração e o médico vai tirar a criança, ela pode abortar. E ela pode legalmente parir e dar pra adoção, não é isso? Quantas vezes o homem pode decidir se ele pode ser pai ou não? Aí chega uma Jack Joy, não é isso? Lembra da Jack Joy? Tive vários... Boris Becker, outro caso clássico, né? De roubo de seme, né? O cara já cula na boca da mulher, ela pega a seringa e mete na pepeca e o cara tem que pagar a identização, né? Não é Boris Becker que dizia que era o boquete mais caro da história da humanidade? Fez uma corda de 5 milhões de euros na época, não é isso ou não? É isso. Não, não tem vários casos de roubar a camisinha e tudo a mulher é engravida e o cara... É pai assim, é? Hein? Você acha que é equilibrado isso? A legislação de antigamente, que o bastardo não tinha direito a nada, estimulava ou diminuía o número de bastardos? A lei agora que alguém rouba a camisinha e engravida, uma pessoa que não tenha valores morais, que maximize, como a maioria das pessoas maximizam os valores financeiros, ela vai roubar a camisinha e se engravidar ou não? Como o homem do cara dos Estados Unidos agora recentemente, o cara pegou, não tinha como ele jogar na privada, ele meteu pimenta na camisinha e jogou no lixo, a mulher pegou e foi parar na emergência, não é isso? E queria processar o cara, imagina, a mulher roubou a camisinha do cara, não teve um negócio desse? O cara botou pimenta na camisinha? Eu vi essa história. Pois é. Não tem roubo de seme? É mentira o que eu tô dizendo aqui? É mentira? Pesquise aí quando tem roubo de seme. A quantidade de pessoas que fizeram igual a Boris Becker, que a mulher fez o boquete e pegou a seringa ali e pegou o negócio, é incontável, não é isso? O foda de conversar com o Renato é que ele faz umas referências. Boris Becker, o cara é famoso. Como se todo mundo soubesse. Jack Joy da novela da Globo, quem é que não sabe quem é? Pô, eu sei lá, meu irmão. Ele fala com a naturalidade da porra quando ele fala o Boris Becker. Esse cara foi o tenista top do mundo, tipo top 10 aí, anos e anos, foi um cara famosão. Porra, mas eu sou burro, irmão. Eu não sou nessa pegada. Você sabe quem, porra, é Boris Becker? Não. Jack Joy da novela da Globo, compra o nome da novela, cara, é empregada, roubou a camisinha, você não lembra disso não, porra? A da camisinha eu sei. Boris Becker, você sabe quem é, velho? Porra, só tem eu de cabeçudo aqui. Você sabe quem é Boris Becker? Quem é o número um de tênis no mundo hoje, você sabe? Porra, não faço nada. É porque você não se interessa por isso, porra, não é isso? Não, tênis não. Quem sabe tênis? Porra, assim, tênis não. Eu prefiro sapato, sempre prefiro sapato. Por quê? Ah, tênis. Sério mesmo, sério mesmo. É mais confortável. Pois é. Kaique tá perguntando que data vai ser o evento do Ford Ka, né? É isso. Já perguntou. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Inclusive, eu não expliquei como é que eu vendi um Ford Ka por 3.500 reais, ele chegou a valer 1.3 milhão de reais. Porra. E hoje caiu de novo, a porra foi 200 mil. Como foi isso? É por causa do Bitcoin. Exatamente, não é isso não. Eu vendi um Ford Ka em dezembro de 2015, vendi por 2.2 Bitcoin, aí teve Forks, teve separações que eu apostei tudo na rede principal. E quanto era o Ford Ka naquela época, em reais aproximadamente? Eu vendi 3.500 reais, por 3.500 reais. Aí na época você comprou 2 Bitcoins? 2.2, mas teve Forks. Então, se você vendesse os outros que vêm e pegasse Bitcoin que eu fiz, aumentava 50% e virou 3.3 Bitcoin. 3.3 Bitcoin no Brasil já chegou a valer 1.3 milhão de reais e depois caiu pra venda de 300 mil. Caiu mais de 900 mil reais, é duro, não é, véi? É. É isso, se você não tá pronto. Mas também o Bitcoin é um processo de longa prazo. Dá vontade de vomitar, não é, não? Você imagina, você ter 1.2 milhão e perder 900 conto, véi. Aí o cara diz, eu não quero mais saber disso, não me dê meus 200 aqui. Pô, era pra ter vendido nessa época. Pois é, mas eu não vendi não, tá parado lá, tô esperando dar uma subidinha aí. Eu acho que não tá na hora ainda não, mas espero vender. Vai comprar o veleiro. Eu espero, no próximo ano aí, ou 2025, quando o Bech der uma reagem, o ouro se estuplicou quando saiu o ETF, né? Vamos ver o que aconteceu com o Bitcoin, né? Quanto menor o market cap, maiores as diferenças, né?